A alegria de Dona Suzete tem uma explicação. Ela recebeu o certificado por concluir o curso sobre como reaproveitar os alimentos, evitando desperdício. Foi neste ônibus escola do Sesc que ela e mais 100 pessoas fizeram a oficina. Fiz o curso na minha comunidade e achei ótimo, né, pelo aproveitamento dos alimentos, coisas que às vezes a gente bota fora e não sabe o quanto poderia aproveitar. A ação faz parte do programa Prato para Todos do Governo do Estado que beneficiou cerca de 30 mil pessoas de baixa renda. Membros de 10 entidades receberam das mãos do governador José Ivo Sartori e de outras autoridades os certificados do curso. E o governo faz a sua parte, faz a sua parte. Mas nós não somos o todo. Então eu quero dizer que isso é proteção social. Isso mostra que nós podemos ser solidários. Agora eu vou dizer para vocês todos aqui. Agora vocês têm uma responsabilidade também. Vocês aprenderam alguma coisa? Tem que continuar aprendendo, mas não pode ficar só com vocês. Tem que ensinar os outros. E mostrar para os outros de quanto que pode ser importante. Porque o pouco que às vezes a gente tem pode ser melhor aproveitado. Então, quero dizer isso de coração. Dizer que olhem bem, preparem a cabeça de vocês. Vejam como é que vocês vão ensinar a vizinha, o vizinho, a comadre, o compadre. E fazer isso para que se torne uma coisa aproveitável para todos.